Oi meus amores lindos do meu coração, olha só como eu já tô começando o vídeo, eu quero mostrar tudo que chegou desse mercado brasileiro, eu fiz umas comprinhas lá, não comprei muita coisa, tanto é que só vem uma caixa geralmente quando eu compro, eu compro várias coisas né, mas eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer aqui a mesa vou deixar tudo bonitinho pra vocês verem, toda comprinha que eu comprei no mercado, inclusive você que mora aqui nos Estados Unidos gente, e tá com saudade de comer um bis, um biscoito de polvilho, um pirulito sete belo, uma barra de chocolate da Lacta eu vou deixar o link do mercado, tá bom, na descrição do vídeo, eu também sempre uso cupom de desconto, vou deixar um cupom de 10% de desconto pra vocês que fazerem as comprinhas, tá bom, vale muito a pena, eu comprei biscoito salgado, bis de chocolate branco eu vou tirar e vou mostrar pra vocês, olha só, eu comprei uma forma de bolo, igual do Brasil, que raposo tava procurando já há bastante tempo, comprei, comprei miojo da turma da Mônica, eu amo demais dadinho pra Giovana, sopão, é, então foi essas comprinhas, foram pouquinha mesmo tem um docinho do Brasil, ó, rosquinha de chocolate do Brasil, ótimo uma barra de chocolate da Lacta, perfeito cuscuz, maravilhoso polvilho, amo perulito, top então foi uma, uma coisinha assim e forma de bolo, dessa daqui, gente, valendo Brasil, maravilhosa, é maravilhosa gente, olha só, comprei vela também, foram duas velas ai, tô com medo de quebrar, porque às vezes tem que tomar cuidado, né, mas vamos ver acho que não tá quebrado não, que eles embalam muito certinho tanta coisa já que eles me mandaram assim, que nunca quebrou fios, por exemplo gente, o que será que aconteceu? pai, 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 pai tem uma ambulância ali, ó e aí, Gigi acho que tem um velhinho que mora ali, um casal de idosos será que eles passaram mal? mãe, eu amo sim Tô aqui preparando um almoço, são meio-dia e 55, coloquei o Riker pra dormir agora Vou fazer um macarrão com peito de frango cortadinho com cogumelos Pro almoço de hoje, já já vou ter que ir no mercado, vai eu e a Gigi, vou deixar o Riker com um pique Eu tô com vontade de comer macarrão Hoje é quarta-feira, eu não vou na igreja hoje lá dos Mennonites Porque tá chovendo bastante, acho que parou de chover, mas tava chovendo bastante, sabe que é bastante mesmo? Vou mostrar o tempo pra vocês, ainda tá fechada a janela, pra vocês terem uma noção, gente Hoje eu não ia gravar, eu falei, não, hoje eu não vou gravar não, não tô a fim de gravar Porque quando tá chovendo, eu prefiro não fazer nada, eu faço só minhas coisas do dia a dia Que vocês já sabem o que que é, né? Não tem muito segredo Opa, não quer abrir aqui, que estranho Ih, ela tá nublada, então eu tô pensando de ir lá no mercado, comprar algumas coisinhas Gente, tá muito abafado, tá chovendo, se eu mostrar pra vocês o tempo, vocês vão falar Nossa, tá nublado, tá com cara de frio, mas zero frio, parece que é um forno aqui, sabe? Olha só como tá o tempo, totalmente nublado, tá garoando, tá muito quente Essa chuva não tá refrescando, eu acho que não tá, porque tá bem quente O Gigi está aqui, ó O Vikers tá dormindo, tava deitado assistindo o Masterchef E... é isso Eu vou fazer um almocinho aqui pra gente O Nenequinho tá mimindo O ventilador tá até ligado pra vocês terem uma noção de que tá quente Vem, Gigi, ou quer ficar aí um pouquinho? A mãe vai fazer um macarrãozinho, tá? Fazer um macarrão Bom, aí eu tenho esses dois peitos de frango que eu vou cortar ele Ele tava descongelando Tá já descongelado Vou cortar assim, em fatiazinho Com cebola, algomelos A água tá aqui pro macarrão, então vamos lá fazer esse macarrãozinho gostosinho Vou colocar o sal aqui, olha Precisa de sal Vou colocar sal na água também, né, do macarrão Vou guardar o salzinho Hoje eu tô mostrando um dia assim, mais tranquilo, tá? Quando assim, não tem nada pra fazer Não vou sair hoje Eu tava pensando de ir pra igreja, mas não tô afim também Porque tá chovendo, eu acho que vai chover o dia todo É... então eu não tô afim de ir em lugar nenhum Só no mercado mesmo Eu acho que vocês vão se identificar muito com esse dia Vocês vão se identificar porque Sabe aquele dia que você não quer fazer nada? Eu só tô fazendo almoço porque é do dia a dia Vocês vão se identificar por causa disso Tô fazendo comida Mas a minha vontade é de ficar na cama deitada Nesse tempo tão gostoso O dia todo Então vou fazer aqui esse macarrão Vou cortar agora o frango em tirinhas Pegar os cogumelos, né Eu acho que eu não vou fazer as duas bandejas Eu vou fazer só uma Depois a mamãe dá kiwi, tá? A gente, olha o dedinho Eu acho que eu não sou do dia A melhor coisa que eu comprei foi essas plásticas de cortar carne, legumes e verduras O vermelho eu só uso pra carne, o verde é pra salada, coisas assim O amarelo é só pra queijo E o azul, o azul eu gosto de usar pra frutas, eu uso o azul pra frutas, eu não quero cortar frutas E é bom porque é melhor assim, sabe? Agora deixa eu cortar os cogumelos Agora eu vou pegar o verde que eu vou cortar os cogumelos Eu deixei aqui atrás porque é melhor, ali só fica o sal Então deixa eu cortar aqui os cogumelos Ah, Gigi Música Gente, eu preciso mostrar essa tranquilidade, essa calmaria que a chuva traz Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu sempre tive disso A chuva me tranquiliza, a chuva me dá paz, a chuva é terapêutica Vocês também concordam? Então eu vou deixar aqui alguns minutinhos da chuva caindo Pra relaxar você, se você hoje tá estressada, é um dia estressante pra você Calma, escuta o som da chuva, medita um pouco, ora, conversa com Deus Que agora esse estresse vai passar quando você ouvir os pingos da chuva caindo no chão Maravilhoso, olha só Maravilhoso, olha só Maravilhoso, olha só Maravilhoso, olha só Mami, é rindo! É rindo! Você gosta de rindo? Sim, rindo! Eu cortei todo, ó. Tá aqui todo o cogumelo. O frango tá aqui. É, mas tá chovendo, gente. Não pode lá agora que tá chovendo. Tô aqui fritando, olha. A cebolinha, ela já... Não esperei caramelizar porque não é a intenção, mas tá aqui o pranguicho, olha que delícia. Agora eu só vou esperar um pouquinho, né? Vocês viram, eu transferi de frigideira porque a outra tava muito pequena e aí eu vou colocar milho, outras coisas que eu vou colocar o macarrão aqui dentro. Aí eu coloquei um pouco de limão siciliano, manteiga, coentro e dois dentes de alho e aquele tempero que o Rick fez, lembra? Verde. Aquele tempero com alho. É isso, só misturar tudo. Se precisar de sal, eu adiciono. Mas eu acho que não precisa porque eu temperei bem o frango. Fica assim, ó. É uma receita que eu fui pegando o que tinha na geladeira. Peguei cebola, tinha dois peixes de frango. Falei, não vou desperdiçar nada. Aí eu tinha uma bandejinha, tem duas bandejinhas no caso de cogumelo, mas eu usei uma porque a outra eu vou fazer um outro negócio. Aí eu coloquei os meus temperinhos aqui. E ficou assim, ó. Quase pronto. Coloquei só um pouquinho de creme de leite fresco. Pra deixar mais molhadinho. E agora eu vou transferir, eu nem tirei a água do macarrão, ó. Vou transferir esse macarrão. Tá pronto. Aí por final, quando a gente colocar no prato, tem queijo fresco, mussarela fresco, né? E a gente coloca, mas tá bem gostoso. E tá bem temperadinho. Apesar de estar branco, parece que não, né? Vou até colocar só mais um pouquinho de páprica pra dar uma corzinha. Eu tô terminando de comer, Giovana já comeu. Mas eu preciso mostrar pra você a chuva. A chuva tá muito forte. Hoje é o dia assim, tipo, tem uma mulher gravando, eu também vou gravar. Ai, eu amo a chuva, fica muito... Gente, eu fico muito feliz quando tá chovendo, eu fico muito feliz. Olha isso! Ai, meu Jesus! Que coisa mais linda! Tá lindo! Vamos abrir aqui, ó. Vocês não tão vendo nada, né? Agora olha. Uau! Olha só ali, já tá começando a encher. Olha só ali, já tá começando a encher. Gente, agora sim, eu sinto que tá refrescando, porque não tá mais calor. Agora tá um pinto agradável. Um mãozinha aqui. Ai, essa mãozinha é gostosa! Essa mãozinha é linda! Olha só ali. Mãe, olha só ali. Mãe, olha só ali. Aham. Que delícia! Olha a bola! 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 Oi, Gigi! Gente, dá uma delícia! Gente, dá uma delícia! Eu vou te dizer que eu acho que faz alguns anos que eu não tomo banho de chuva. Meu Deus, que legal, que delícia! Coloquei a Giovanni Riker aqui também pra ver. Esse fenômeno natural que é a chuva, né, da natureza. E eu vou falar pra vocês, se vocês tiverem a oportunidade de tomar um banho de chuva, toma, porque o banho de chuva, ele limpa e lava a alma. É maravilhoso. Eu vou ficar agora aqui fora, tá tão gostoso. Faz criar só o vento. Gente, tá muito bom! Tem uma mulher que ela não para de gravar. Talvez ela deve estar criando conteúdo pro YouTube também, do som da chuva, né? Não se sabe. Mas olha, tá bem gostoso. É uma delícia. Tô vendo o barulho de um avião. O céu está assim, ó. E pra lá, ó como tá. Parece que tá se abrindo. Pra cá também. Tá bem gostoso ficar aqui. Tá uma delícia, na verdade. Tá muito bom. Meu Deus, a Giovana tá aqui brincando. O Riker tá ali olhando. Ó, ele todo feliz. Sorrindo pra mamãe! Sorrindo pra mamãe! Ai, como você é gostoso! É gostoso, né, meu píncipe? É uma delícia, é! Ó, meu píncipe, a mamãe tá molhada. Ai, gente, que delícia. E agora tá vindo o trem, ó. A happy refrain I'm singing And dancing In the rain E agora tá vindo o trem, ó. Eu dei banho na Giovana, ó. Ó, dei um banho nela. Dei um banho no Riker. Nós três tomamos banho juntos. Olha só o tempo. Solzinho já tá aparecendo. É, eu vou no mercado com a Giovana. Tô penteando só meu cabelo. Vou secar aqui a parte da frente, que senão vai ficar armada demais. Atrás eu não ligo, mas na frente eu ligo. Mami, eu achei! Nós vamos lá pra fora, Gigi? Então, deixa eu secar aqui meu cabelo, gente. Nós vamos lá pra fora. Ela tá louca pra ir lá pra fora. Então, como eu vou no mercado, o Riker vai ficar com o Riki. E aí, se eu levar os dois, como eu vou sozinha, se eu levar esses dois ia dar muito trabalho. É, foi maravilhoso. Tomar banho de chuva, o macarrão. Gente, o macarrão ficou divino. Ficou muito, uma delícia. Mas, é isso em relação a Gigi e o Riker. Então, eu vou levar ela comigo. Às vezes eu levo ele. E tem dias que quando eu vou, eu levo ele. Aí tem outros dias que quando eu vou, eu levo ela. Porque como eu tô indo sozinha, dá muito, muito trabalho levar os dois. Porque eu tenho que tirar um do carrinho. Ele do carrinho. Giovana do car seat. É, montar carrinho de bebê, desmontar carrinho de bebê. Então, dá muito trabalho. E eu acabo demorando muito mais. Quando eu só quero ir lá pra comprar um negócio, voltar, vir pra casa e pronto, sabe? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu já não vou pra igreja. Eu vou tirar o dia pra estar em casa. Tudo mais. Eu vou na próxima quarta. E é isso. Então, a Gigi e minha companheirinha vai lá no mercado comigo. Gente, eu estava tentando fazer o Riker dormir, mas quem acabou dormindo foi a Giovana. E ele tá acordado. E o que eu vou fazer é dobrar a roupa. E vou esperar ela acordar. Porque tem bastante roupa aqui pra dobrar. Então, eu vou dobrar. Não queria dobrar a roupa porque eu odeio mais. Não tem escolha. Então, eu vou dobrar aqui. E meu cabelo tá até cheio, ó. Eu vou lá no mercado e vou mostrar pra vocês. Eu quero comprar donuts. Gente, eu tô viciada em donuts. Eu tô de TPM. Ai, meu pai do céu. Eu só queria ter paciência nesse exato momento. Porque, olha, você que é mulher. Passa por TPM todo mês. Você consegue manter a calma? Ter paciência nessas horas? Porque pode parecer frescura. Vai ter mulher que vai falar Nossa, eu não tenho TPM. Eu não fico estressada. Menina, você é privilegiada? Porque eu, quando eu fico de TPM, eu fico a pessoa mais chata desse universo. Eu fico a mais chata. Sem brincadeira. Eu tenho dó do marido porque tem que aturar, né? Eu tento não descontar, mas às vezes é inevitável. Eu acabo descontando o meu estresse nele. E talvez você vai se identificar comigo também. E TPM é uma coisa assim que a gente tá pagando. Será que é por causa de Eva? Não sei. Mas ou coisinha chata. Parece que os meus hormônios estão assim, ó. Uma montanha-russa. O teradérrimo. Para valer a bomba, para valer a bomba, se necessita una poca de grazia, e una poca de grazia, fammi patria. Arriba, arriva, e arriva, e arriva, porti sere, porti sere, porti sere. Eu não sou marinheiro. Eu não sou marinheiro. Eu sou capitã. Sou capitã. Sou capitã. Bambá, bambá. Bambá, bambá. Bom, gente, Giovana acordou, Nenéco dormiu. Então, eu tô indo lá, Rick vai ficar com ele. Eu tava dobrando as roupas, já guardei metade, falta mais. A Giovana colocou aqui que ela tava tentando me ajudar. Eu falei, Gigi, coloca as roupas aqui, quando a mamãe chegar eu vou dobrar. Então, tem roupa aqui, e um pouco ali, e só mais um pouquinho aqui dentro. E aí tá pronto. Mas eu vou lá no mercado porque eu não quero demorar não, quero chegar em casa, dobrar essas roupas e assistir filme. Vamos, meu amor. Então, vamos. Vou pegar ali as coisas pra gente... Ai, deixa eu pegar água, né, Gigi? A gente precisa de água. Coloquei uma calça jeans e vamos. Meu cabelo tá horrível, mas deixa. Gente, lembra daquela chuva, troca de blusa? Olha como tá. Um sol, um sol, um sol lindo. E aí, quando chegar em casa eu termino de fazer minhas coisas, né? Ai, gente, mas hoje é um dia que eu tô de TPM. Vem, vem. Vamos ver pegar a sua sandália. Ah, minha princesoca. Pelo dela, trança. Bom, primeira parada, gente. Target. Eu só vou ver um negócio, e aqui tem uma Dollar Tree, eu vou passar na Dollar Tree também. E vou comprar algumas coisinhas. E depois eu vou na Goodwill. E é isso, vou pegar aqui um carrinho. Eu amo o carrinho da Target. Só que eu prefiro o Walmart. Acho que porque o Walmart é muito, muito, muito mais carado. Então vale mais a pena. Ih, estacionei que nem minha cara. Não encontrei o que eu quero, não tem, parece. Mas tem tanta coisa bonitinha aqui na Target. Tanta coisa bonitinha. Só que o que eu tô querendo não tem aqui, gente. Então eu vou tocar. Bora pra outro lugar, né? Gente, tô perguntando pra Gigi qual dos dois ela gostou. Esse daqui ou com o dinossauro. Ela gostou do dinossauro. Tem que apertar o botãozinho, Gigi. Deixa a mamãe explicar, ó. Você vai ter que apertar assim, ó. É, aperta. Aperta, assim, ó. Ih, não vou levar. Ah, não, é desbloqueado. Gostou? Gostou. Sim? Sim. E agora eu estou indo lá no Aldeis e depois vou lá no Walmart. E depois vou pra casa. Então só vai ser isso. Eu comprei um salgadinho pra Giovana, daqueles de vegetais, sabe? E ela tá comendo. Ele é bem saudável, esse salgadinho. Eu comprei uma garrafinha de água básica. Normal. Tava baratinho, então aproveitei e comprei. E eu queria uma sandalinha, mas não tem mais. Eles não têm mais. Não estão mais vendendo. Então eu vou no mercado, no próximo mercado. E vou comprar comida, essas coisas assim, sabe? E é isso. Aqui vai ser rapidinho. Vamos, pula calçada. É... Olha o tanto de bituca de cigarro, gente. Aí nesse mercado aqui você sempre vai precisar de 25 centavos. O carro tá ali, o dia tá assim, olha só. E péssimo horário, né, pra vir no mercado, porque tá cheio de gente aqui. Vamos que vamos. Fica pertinho. Você coloca a moeda aqui. E com o resto. E agora eu vou pegar minha princesoca. Ai, gente, agora eu tô indo lá no Walmart e vou pra casa. Esse mercado, depois que você pega as suas coisas e coloca no carro, você tem que devolver o carrinho pra você pegar a sua moeda de novo pra próxima vez que você vem pra cá. E aí eu vou mostrar pra vocês como que é. Mas nada demais, sabe? Você coloca aqui, pega o seu dinheiro de volta. E vai ser pra próxima vez. Gente, fui no Walmart, comprei donuts, pão e kiwi. Só isso. E a Giovana quer donut. Mas eu vou dar só quando a gente chegar em casa. Então agora eu tô indo pra casa. Não vou contar pra vocês, porque eu já sabia que seria assim. Ai, Giovana, por que que você joga, Giovana? Mamãe não consegue. Mãe, olha. Mãe, quando morrer tem que ir direto pro céu, porque o que a gente passa é um perrengue tanto, hein? Tô próxima de casa. E o tempo tá assim, olha. Nem parece que choveu, né, hoje. Que dia lindo. Vem de tarde. Já são 8h06. Olha só como o céu está lindo. Home! O céu tá lindo, gente. Tá rosa. Tá lindo demais. Bênis a Deus. Que coisa mais linda. Glória, né? Glória a Deus. Que coisa linda. É o sol, Gigi. O sol tá se pondo. O pôr do sol. Olha só que lindo. Gente, eu vim pegar vocês, que a gente tá assistindo Barbie. Vou deixar vocês daqui a um minutinho, tá? Gente, boa noite. Aqui é outro dia. E minha câmera tá descarregando. Bom, é outro dia. Hoje é quinta. O Rick, você vai chegar meia-noite. Então, hoje é o dia que ele fica o dia todo fora de casa. Acabei de limpar a cozinha. Tô limpando o banheiro. E é isso. Deixa eu botar essa bateria pra carregar. Ó, tô até limpando o outro banheiro ali. Já lavei o espelho. Tá tudo limpinho, ó. Chão, fogão, louça. O chão tá totalmente limpo. Passei pano. Isso aqui é paninhos pra lavar, ó. Aí eu também aproveitei e dei uma organizada aqui na dispensa. Ó, tem tudo que a gente come dia a dia. Então, tá bem organizadinho. Eu já dei pro Riker, ó. Ele gostou. Bem gostosinho. Então, tem pão. Tem tudo aqui, ó. Meu chocolate favorito. Do mercado brasileiro. Vou deixar o link na descrição pra vocês, tá bom? Pipoca que a gente já comeu hoje pra assistir filme. É... O dia tá lindo. Vou mostrar pra vocês lá fora. E... Deixa eu levar esse produtinho aqui pro banheiro que eu já vou limpar. Tava também terminando de limpar aqui, mas eu não tava brincando. Inclusive, tá até assistindo. E eu tava limpando aqui, ó. Tá até molhado, tá vendo? Eu tomei no banho, tava falando com minha mãe. Tô falando com minha mãe ainda. Mas eu limpei o espelho que tava imundo. Então, eu limpei a pia. Só falta organizar ali os brinquedos. Eu limpei o chão também. Agora eu só vou limpar a privada, gente. Deixa eu colocar um pouco do produto. Pinho. É que tava realmente uma bagunça. Uma bagunça. Esse banheiro é o que tava mais bagunçado. O meu nem tá tão bagunçado assim, mas... Acabei limpando. Agora eu vou mostrar o tempo pra vocês. Parece que tá começando... A refrescar um pouco. Não tá aquele calor, sabe? Noturno. Aqui embaixo. O céu maravilhoso. Vou mostrar com a vista lá do meu quarto, porque aí quando o sol tá se pondo, fica um pôr do sol lindo ali entre as árvores. Ah, fica uma mesclagem muito bonita. Pessoal, gente. Que divino. Bença. É uma benção de Deus. Tem que dar glória a Deus, porque... É muito lindo, sabe? Eu acabei esquecendo ontem de finalizar o vídeo, porque a gente assistiu o Barbie. O Barbie que a gente assistiu foi Barbie, Princesa da Ilha. Tava bem legal. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o volume. Mas, gente, tava muito legal. O Barbie é Princesa da Ilha. A Giovanna gostou. Inclusive, depois eu vou assistir o outro filme da Barbie. Talvez é Barbie Magia Gelados. Vocês gostam de Barbie Magia Gelados? Acho bem legal. A gente tem um vídeo também, enquanto as crianças dormiam. Consegui finalizar um vídeo. Graças a Deus tá tudo bem. Então eu vou preparar aqui uma jantinha rápida. São 8h32. Tem comida pronta, mas... É o que eu faço com as crianças um lanche que eu não tô a fim de comer. E é isso, meus amores. Vou finalizar o vídeo, tá bom? O Rick vai chegar meia-noite. Meia-noite alguma coisa. Que ele saiu, era meio-dia, se eu não me engano. 11h40. Não tem coisa melhor do que a cozinha limpa. Não tem coisa melhor. É isso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de avaliar com aquele joinha que você sabe que eu amo. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você gostou, me acompanhe nas redes sociais. Principalmente no Instagram e nas outras que tá linkadinho na descrição do vídeo também. E se você é novo, se inscreva no canal. Ativa aqui o sininho pra sempre receber as notificações. Um beijo pra todo mundo. Fique com Deus e tchau. E aí